Opa aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal sobre Magic Duelos, Magic Duelos ou Duelos de Magias E hoje vamos terminar a Revolta do Héter, a campanha Aí eu vou ver se... A partir de amanhã eu começo a gravar uns vídeos fazendo quests aí E tal E aqui ó A explicação do que a gente tem que fazer Você precisa deter o Tezeret, o Prince Walker Antes dele tenha mana suficiente para alimentar a ponte planar Gildon e Xander ajudarão durante o caminho Você também tem o poder impressionante do coração de Kiran Seu lado, boa sorte, ok Eu não lembro se a gente tem que acabar com os 40 PV dele ou só ir fodendo ele aos pouquinhos Só que se tiver uma mana básica não Entrei em jogo virado de qualquer jeito Não pode ser bloqueado por criaturas e artefatos, ok? Não pode ser bloqueado por criaturas e paga uma mana branca A criatura vai ser mais dois, mais dois até o final do turno Se eu for uma criatura de artefato é alguém indestrutível até o final do turno, ok Isso que é criatura de artefato Não, criatura não adianta Tá bom, mas vamos manter a mão, vamos ver o que acontece Isso daqui faz... Gildon e Xander virão em sua auxílio E tem esse já equipamento 4-4, voar Que é... O equipamento é veículo Que é tripulado por três manas E... Eu posso remover um marcador de lealdade em um planiswalker E ele pode ser tripulado, ok Como a mana que eu tinha era vermelha, então... Isso que é o instantâneo, então... Beleza, ele tem que usar essa carta Porque essa carta é muito boa 8 manas pra usar a habilidade Se eu tivesse alguma coisa que destruir esse artefato É só se destruir essa porra e já era assim Ah, tá... Ele vai ficar usando isso nos artefatos pra... Ok Eu vou descer essa jossa aqui Vai que vai ficar virada mesmo Isso aqui é tripulado por quatro, três Dá pra ficar tripulando o DC Isso aqui, ó Pra ficar tripulando Isso aqui é pra ficar batendo no peito dele direto Tá, beleza Segue o turno Foda Me enfrentar o cara com o dobro de... Ah, ele trocou aquele por esse aqui E aí, fodeu Todo turno ele vai pôr a fichinha voar aqui Por causa disso aqui E eu vou tomar jão de dano aqui Eu tenho que acabar com ele antes do oitavo turno É um saco Não, isso aqui ele comprou carta Ah, tá... Ah, tá... Pode querer vacilar Esqueci que... Oh... Já tripula essa porra aqui Confirma... Bate quatro nele aí, foda-se Deixa eu beber um pouquinho da água Só pra aliviar a coceira na garganta Como é bom beber água Mesmo no frio Beber água é legal Pô, eu tenho que passar o turno manualmente Aqui é foda Ai, ai, ai Tomou dano Tomou dano Descer isso daqui Pra equipar isso daqui Pra criar A criatura alvo não pode bloquear Ou a criatura não pode ser bloqueada A criatura alvo não pode bloquear Não, isso aqui é essa porra boa, não? Não, mas também não é criatura alvo é fato É uma porra de um gomb Então Ah, legal Leio o Gildão Mais dois Acho que pode ser a criatura alvo virada Mais dois Durante o próximo turno Do turno oponente A criatura alvo Os criatura alvo que atacam o Gildão Não é muito bom Com custo zero Até o final do turno O Gildão torna-se Criatura alvo do tipo soldado Que ainda é um Plans Walker Previndo a todo o dano que será causado O Gildão Neníssimo turno Ah, tá Pra ele atacar Ah, tá Dá pra fazer sim Tá A gente começa Desce isso Ai, como isso daqui Não tem Atropelar Tanto é uma situação Eu vou ter que fazer durante o próximo turno, todas as criaturas vão atacar ele, vamos arriscar Escolha o oponente, se joga, se jumento Agora para tripular 3 aqui, confirma, escolher criatura para não bloquear E agora vamos esperar, ver se ele... Não vai querer pegar meu bicho? Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto